E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Futebol Reputado e hoje vamos reagir juntos a nova paródia do Futebol Paródias As melhores transferências da temporada 2023 e 2024, paródia Life is Go Good, Future Fit Drake Vamos reagir juntos, vamos ver essa nova paródia que com certeza vai estar excelente Vai trazer informação que eu com certeza não sei sobre as melhores transferências da temporada Então vamos lá sem mais delongas em 3, 2, 1 e... Mano, sensacional, sensacional O mercado de transferências desta janela foi simplesmente espetacular, muito movimentado A paródia aqui, várias informações que eu não sabia Tem uma que eu sei que não está na paródia, deve ter outras ainda que eu com certeza não sei E que por isso também está na paródia, porque se nem ele sabe, eu vou saber Mas o Cauê, por exemplo, base do Corinthians, que estava num time, sei lá, nada a ver da Europa Agora ficou contratado pelo Benfica também Mano, o Fred saiu do Manchester United, eu não sabia, eu não sabia O que mais me surpreendeu foi o Guerreiro ter ido para o Bayern de Munique, ter saído do Borussia Dortmund Para mim o Guerreiro era um caso que ia se aposentar no Borussia e pata lá no Bayern O Bellingham está jogando muito, mas é tanta transferência que eu nem lembro direito Eu vi o vídeo agora com vocês e... Mano, é muita coisa para lembrar O mercado brasileiro foi bom também, a contratação do Valencia pelo Internacional foi excelente O Lucas, ajudando muito São Paulo, o Rames também, apesar de um pênalti aí, inclusive, ter reação aqui no canal E tem no mercado de transferências da Arábia, que é um caso a parte também Que eu já trouxe um react aqui no canal, do A Paródia, do Food Paródia, inclusive, quem quiser conferir Está no canal e se eu lembrar vai estar aparecendo no card aqui, se eu não me engano Foi movimentado? O Corinthians trouxe o Rôas? Só? Poxa, eu posso estar sendo injusto agora O Lucas Veríssimo, que meu amigo, chegou Que zagueiro espetacular, Lucas Veríssimo Ele jogando no Corinthians, você vê que ele está em outra rotação Ele é outra prateleira dos jogadores que o Corinthians tem É muito diferenciado O que mais aí? A Inter de Milão se reforçou bastante, principalmente com o Alex Sanchas O Alba Menang, ele com o Olímpico de Marseille O ataque francês, que formou o PSG Cara, é muita coisa para se lembrar, sim Mas foi um mercado muito movimentado, um mercado bom Qual que a diferença mais te surpreendeu e qual que a diferença você mais gostou? Cara, eu gostei A que mais me surpreendeu, como eu disse, foi a do Rafael Guerreiro O Vardim do Nique O Kepa, eu não sabia que tinha ido com a Almadie A lesão que teve o Porto A Eu não sabia que a Almadie já tinha acolhado a substituta Eu não estou acompanhando tanto os merentes E a que eu mais gostei Vou ter que pensar um pouquinho, hein A que eu mais gostei foi o Rojas no Corinthians, né Pô, é isso que me interessa Não tem outro Não, Lucas Veríssimo pelo Corinthians, né Porque está ajudando o Corinthians E a que eu mais odiei é o Lucas Morando em São Paulo, né Que eliminou o Corinthians na Copa do Brasil Mas é aí, comenta aí o que você achou dessa paródia Eu gostei bastante, trouxe informação que eu não sabia Além de ser boa, de qualidade a paródia Com várias zoeiras também É, tipo, o Doku Liberou o Doku lá Liberou Vocês sabem Ah, esqueci o nome agora O Boga, liberou o Boga Várias zoeiras Paródia boa, com várias zoeiras E ainda com muita informação Então, excepcional essa paródia Espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo comigo Muito obrigado por ter assistido Comenta aí embaixo Quem você mais gostou Quem mais você odiou Qual você detestou Ter a excelência Que você detestou Quem você mais te surpreendeu Comenta aí embaixo Deixa seu like Inscreva-se no canal Torne-se membro E venha fazer parte da família Que você pode refutar Se puder quiser Mas se inscreva Já é o bastante Deixando seu like Muito obrigado Só de você ter assistido esse vídeo Um beijo Beijo, carregueja Nós estamos juntos E valeu demais, pessoal Tchau Tchau Tchau